Será que você tem utilizado o WhatsApp Business de forma correta? Você tem explorado essa ferramenta incrível e utilizado todas as funcionalidades que ela tem para o seu favor? Será que você tem conseguido vender todos os dias através do WhatsApp? Fica aqui comigo que eu vou te dar várias dicas para que você consiga explorar essa ferramenta da melhor maneira possível. Eu sou Camila Magalhães, sou Head de Vendas do E-Commerce na Prática e hoje vim falar com vocês de uma das ferramentas mais queridinhas e vou trazer todas as dicas que nós do E-Commerce na Prática utilizamos para ter vendas todos os dias. É isso mesmo, é a ferramenta mais utilizada pelos empreendedores e eu tenho certeza que você, hoje, abre muito mais o seu WhatsApp do que o seu e-mail. Hoje nós vamos falar de como criar um funil de vendas dentro do seu WhatsApp. Então, eu quero que você conte aqui para mim no comentário. Você realmente abre o seu e-mail todos os dias? Quantas vezes por semana você costuma abrir o seu e-mail? E o seu WhatsApp? Você usa todos os dias, não é mesmo? Gente, o WhatsApp se tornou uma ferramenta muito popular no Brasil. Nós utilizamos ela o tempo todo. Ela traz aquela sensação de imediatismo, onde você consegue falar com uma pessoa e ter um retorno rápido. E, por isso, os empreendedores também estão utilizando o WhatsApp. E esse funil de vendas nada mais é do que o AIDA, onde você fala sobre atenção, interesse, desejo e ação. Atenção. Você captar o seu lead de forma orgânica ou de forma paga e fazer com que ele se interesse em acessar sobre a sua empresa e conhecer mais o seu produto. Interesse. Gerar interesse, fazer perguntas, conhecer o seu cliente, conhecer o seu lead, conhecer a sua persona. Quer saber mais? Então, se inscreva agora no canal do E-Commerce na Prática. Toda semana nós postamos conteúdos incríveis para você, para o enriquecimento do seu negócio. Clica aqui, curte esse vídeo, coloca o seu comentário, coloca o seu feedback, compartilha comigo, traz ideias do que você quer saber mais sobre essa ferramenta tão incrível que é o WhatsApp, que a gente vai compartilhar com você. Então, se inscreva agora no nosso canal e vem comigo nesse vídeo para você poder conhecer esse funil de vendas incrível que é o AIDA. AIDA, vamos começar com a letra A, o topo do funil. Atenção. Como você vai cativar a atenção do seu lead? É muito importante que você conheça a sua persona. Quem é a sua persona? Para quem você vai vender? Quem é o seu público-alvo? Quem é a pessoa que você precisa alcançar? O seu conteúdo precisa alcançar? Então, você precisa chamar a atenção desse seu potencial cliente. Ou seja, headlines, vídeos curtos, imagens que façam o seu lead ter interesse e que prenda a atenção dele para conhecer mais sobre o seu negócio. Lembrando que um cliente, às vezes, ele tem ali em torno de 10 segundos para decidir se ele permanece numa ligação, se ele continua assistindo um vídeo, se ele continua escutando um áudio, se ele continua lendo um texto. Então, é muito importante que você invista num conteúdo que chame a atenção, num conteúdo inicial que prenda a atenção do seu lead, que ele olhe, que ele entenda que aquele produto é para ele. E como é que você faz isso? Também através de gatilhos mentais. É na parte da atenção que você pode estimular os gatilhos mentais do seu lead, que é a reciprocidade, por exemplo, algo que ele vai ler ali no seu conteúdo ou que ele vai assistir e que no final você vai estar dando de troca para ele. Um e-book, enfim, algum material gratuito, algum conteúdo gratuito que será enriquecedor para esse seu cliente. Então, a reciprocidade é um gatilho mental muito utilizado na parte da atenção. Outro gatilho mental é a parte da escassez, onde você mostra para o seu lead que aquele produto é um produto limitado, é um produto que ele precisa realmente dedicar atenção para conhecer, porque tem um período limitado ou tem uma quantidade limitada. Autoridade. Autoridade também é um gatilho mental muito importante e você precisa reforçar o tempo todo a autoridade do seu negócio, a autoridade do seu produto, a qualidade do seu produto, quanto tempo você está no mercado. Então, é muito importante que você reforce isso o tempo todo durante a etapa da atenção para que você consiga cativar o seu lead para ele entender que, de fato, ele está na empresa correta. Uma dica muito importante para você chamar a atenção do seu lead que a gente utiliza aqui é mandar uma mensagem inicial assim Olá, tudo bem? Eu falo com a Camila? Por quê? Se você estiver falando com aquela pessoa, em primeiro lugar, ela vai parar, vai olhar e vai falar assim É, sou eu. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa quer falar comigo? Então, você já prendeu a atenção. E aí, a pessoa vai responder Sim, aqui é a Camila. Quem gostaria de falar? E aí, então, você coloca o motivo do seu contato, você explora o motivo do seu contato. Mas é uma forma de você chamar a atenção do seu lead através do WhatsApp enviando uma mensagem de abertura inicial perguntando se você está falando com a pessoa correta. Muitas vezes, quando um vendedor manda apenas um oi, eu, por exemplo, Camila, eu não respondo. Eu pego aquele oi e falo assim Poxa, quem está falando? Eu não conheço essa pessoa. Então, muitas vezes, você, vendedor, pode estar sendo ignorado por utilizar essa técnica de mandar um oi apenas ou, enfim, de mandar um áudio já. Já começaram a mensagem mandando um áudio. Isso também não é uma forma muito legal. É importante que você busque saber se você está falando com a pessoa correta. Isso vai ajudar também para que essa mensagem não caia num spam e essa pessoa te dê um retorno, uma maior chance de você ter uma resposta e vai te ajudar a seguir com a negociação. Então, o que você pode fazer, um teste AB, de repente, é você já mandar ali Oi, eu falo com fulano, eu tenho uma oportunidade incrível para você. E você já detalhar um pouquinho do que você quer falar. Mas a chance de você ter um retorno nessa segunda opção é menor. Então, eu sempre sugiro você começar com Oi, tudo bem? Eu falo com o fulano. E aí você esperar ter um retorno para você seguir. Você já prendeu a atenção do seu cliente. Então, sempre se apresente de forma rápida. Coloque ali na apresentação pelo WhatsApp. Você sempre tem que colocar quem é que está falando. Destacar a autoridade da sua empresa. Eu sou a Camila, eu sou do e-commerce na prática. Sempre traga essa autoridade. Nós somos a maior escola de e-commerce da América Latina, já temos mais de 50 mil alunos, um canal no YouTube. Então, traga essas autoridades de forma a ajudar o seu negócio já na apresentação, para que chame a atenção do seu cliente no WhatsApp. Lembrando que a gente está falando de vendas pelo WhatsApp. Então, você precisa cativar a atenção nessas mensagens iniciais, para que o seu lead, ele consiga te escutar, ele consiga entender o que você quer passar, qual é a mensagem e, de fato, se interessar pelo seu produto. Se você estiver falando com um lead que procurou sobre a sua empresa, vai ser muito mais fácil de você ter um retorno. Mas se for uma abordagem ativa, uma lista que você vai fazer contato, que você está prospectando, enfim, através de outbound, a chance de você ter um retorno é menor. Então, use todas as estratégias e faça testes para ter o retorno do seu lead. A segunda etapa do nosso funil é o interesse. Então, depois de você já chamar a atenção do seu cliente, apresentar para ele, utilizar todas as técnicas de apresentação, saber se realmente você está falando com a pessoa certa, se apresentar, apresentar a sua empresa, trazer os gatilhos de autoridade, reciprocidade, o que você tem a oferecer para ele, chegou a etapa do interesse. Você precisa gerar interesse do seu lead, do seu produto. Como que você vai fazer isso? É importante você entender o que o seu cliente está buscando, ou seja, o motivo que está levando o seu cliente a comprar. Nós, normalmente, temos dois motivos. Eu costumo falar muito isso. Ou nós compramos pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Então, é importante você entender o motivo pelo qual o seu cliente está comprando. Conhecendo bem o seu produto, você vai saber. Então, por exemplo, se você vende vestidos para a festa, normalmente, você vai estar vendendo para um cliente que busca o prazer. Então, é importante você entender o seu produto, entender o seu segmento, entender o motivo de compra do seu cliente. Como que você faz isso? Através de perguntas. Eu costumo chamar aqui com o meu time de PPC, Perguntas Poderosas de Conversão. Ou seja, onde você entende melhor a necessidade do seu cliente, procura conhecer o seu cliente, conversar com o seu cliente. E aí, no WhatsApp, você tem várias possibilidades. Através de mensagens por áudio, caso o seu cliente permita enviar áudio, caso ele prefira que você converse com ele por áudio, você vai fazendo perguntas. É uma oportunidade de você utilizar o Rapport também, que é uma técnica que nós utilizamos muito aqui nos nossos treinamentos. Então, é a sua oportunidade de falar com o seu cliente, de falar com o seu lead e fazer perguntas para conhecer ele. Perguntas como quebra-gelo, isso é muito importante. Saiu da parte da apresentação? Vá para um quebra-gelo. Procura entender de onde é o seu cliente, o que ele está buscando. se comunique da mesma forma que ele crie essa conexão com o seu cliente. E aí, você vai gerar interesse falando um pouquinho dos benefícios do seu produto. O que o seu produto tem para oferecer para esse lead? Quais são as características do seu produto de acordo com o que o seu cliente te passou do que ele precisa? E essa é a segunda etapa do nosso funil. Tudo isso você consegue ir tratando ali pelo WhatsApp, ir negociando de forma muito rápida, de forma muito simples. E claro, que existe a questão do tempo também. No WhatsApp, normalmente, as pessoas buscam por respostas rápidas, respostas mais imediatas. Então, é importante que na hora que você estiver nessa etapa do interesse e do desejo, que é a terceira etapa do nosso funil, é muito importante que você esteja ali de forma simultânea com o seu cliente. Sei que, às vezes, não vai ser tão fácil porque tem outras negociações em andamento e você não pode largar, mas procure ter prazos curtos de resposta para o seu cliente. para que ele entenda que realmente você está disposto a ajudá-lo. A terceira etapa do nosso funil é a etapa do desejo. Depois de você já ter feito toda a parte da apresentação, da atenção, ter chamado a atenção do seu cliente, ter gerado interesse, ter entendido realmente qual o motivo de compra dele, chegou a hora de você explorar um pouquinho as dores do seu cliente e gerar o interesse. É a etapa que você vai reforçar muito a autoridade do seu produto e do seu negócio. É a etapa que você vai enviar cases de sucesso, vídeos, depoimentos, fotos dos seus clientes satisfeitos com a compra, satisfeitos com o atendimento, com o pós-venda. Você vai mostrar para o seu cliente prazos de entrega, quanto tempo que o seu produto demora para chegar, que você coloca um prazo X, mas que chega muito antes e que você atende o seu cliente com muita satisfação. Chegou a hora de você realmente despertar o desejo do seu cliente, mostrar para o seu cliente por que ele precisa comprar com você, quais são os seus diferenciais. Então desperte isso no seu lead. É o momento de você realmente trazer os diferenciais. Por que o lead tem que comprar com você e não com a empresa Y? Por que o seu produto é melhor? Quais são as características que fazem diferença no seu produto no mercado? Então é a hora de você trazer o desejo dele. Ou seja, através até das dores que ele trouxe para você na parte da etapa do interesse, você vai ali conversando com ele, vai trazendo a solução. O meu produto vai solucionar isso daqui. Então se, por exemplo, o seu cliente, o seu lead disse para você que precisa de um produto para a data tal e o seu produto realmente você consegue cumprir essa entrega para ele, reforça muito isso. Ofereça para ele os benefícios. É a hora de você trazer a parte também de descontos, enfim, todos os benefícios que o seu cliente tem ao adquirir o seu produto. E a última etapa do nosso funil é a etapa da ação. Gente, é natural que conforme o seu lead vá passando das etapas, vá diminuindo a quantidade. É um funil realmente. Então você começa falando ali com 90 clientes e você vai chegar na etapa da ação ali com pelo menos um terço. Isso é muito natural. Então por isso que é muito importante que você é vendedor, você é empreendedor que está na linha de frente, abra o máximo possível de negociações considerando uma margem de conversão de mais ou menos 30% em cima dessas negociações abertas. Então quanto mais negociações você abrir, maior a sua chance de fazer vendas. E aí você usa e abusa dos benefícios que o WhatsApp Business tem para te oferecer, como as etiquetas, enfim, a gente já falou isso em outros vídeos, você pode procurar aqui no canal. E aí você vai poder utilizar isso como um CRM para você saber exatamente qual a etapa que você está com cada lead do seu funil. E na etapa da ação, nada mais é do que você pegar o seu lead e colocar ele para tomar uma ação, levar ele para uma ação. Ou seja, se a etapa seguinte já é ele clicar num link para comprar, você tem que deixar isso muito claro e muito destacado. Clique agora nesse link e adquira o produto. E deixe isso realmente de forma muito clara, porque o seu lead precisa entender que o próximo passo é a ação. Então, de repente, nessa etapa ainda não é fazer a compra, ainda é assistir um conteúdo gratuito, ainda é baixar um material, um e-book, receber um brinde em casa. Deixe isso de forma muito clara, porque a ação precisa estar clara. Então, aonde quer que você esteja falando com o seu lead, seja no Instagram, seja no YouTube, ou, enfim, pelo WhatsApp, que é o nosso foco aqui, é importante que você destaque a ação de forma muito clara para que o seu lead, o cérebro do seu lead só vá para o seguinte, eu preciso clicar aqui. Então, é muito importante você colocar a ação de forma simples e clara para o seu cliente tomar a decisão. Gente, todas essas técnicas que a gente falou aqui um pouquinho, são a pontinha do iceberg. Nós temos um conteúdo completo, incrível, dentro do nosso streaming do e-commerce na prática, onde você vai aprender todas as técnicas de venda. Nós temos lá, inclusive, o curso completo do mobile business, onde a gente ensina todas as etapas de venda através do seu WhatsApp business com passo a passo. A gente ensina também como utilizar o WhatsApp business na web, para que você possa, enfim, durante o dia, trabalhar de forma mais rápida, ali, utilizando um computador. Então, esse curso, ele é muito bom para você. Então, se você ainda não tem o nosso streaming, clica aqui agora, acesse, adquira esse curso e tantos outros conteúdos incríveis que nós temos lá dentro que irão te ajudar. Porque essa técnica do AIDA, quando você utiliza ela da forma correta, você consegue ter muitas vendas. Você consegue entender exatamente qual o momento do seu lead, como que você vai poder se comunicar com ele. Exatamente ali, você vai criar, nós falamos sobre rapport também em alguns dos nossos treinamentos. Então, você vai saber qual a melhor forma de criar rapport pelo WhatsApp. Porque sim, é possível você criar rapport pelo WhatsApp e fazer vendas ali através da comunicação exata com o seu lead. Então, para você empreendedor, principalmente você que está começando, que está sozinho aí, que você muitas vezes está ali fazendo a gestão, fazendo a venda, é importante que você saiba todas as técnicas que o WhatsApp tem para te oferecer para que você utilize, explore essa ferramenta tão completa. Nesse curso, nós ensinamos todas as etapas de configurações, cartão de visita, tag, catálogo. Gente, o catálogo, ele é uma ferramenta tão funcional dentro do WhatsApp Business e facilita muito o seu cliente a comprar. E agora, a gente também tem a parte de pagamento dentro do WhatsApp Business. Então, tudo isso, você pode aprender lá dentro do nosso portal do e-commerce na prática. Então, é isso, pessoal. Nesse vídeo, nós falamos da técnica AIDA utilizada no WhatsApp, como você atrair a atenção, o interesse, o desejo e levar o seu lead para a ação através do WhatsApp. Então, é muito importante que você entenda qual é a origem do seu cliente, converse com ele para entender o que ele está buscando, entenda realmente, se conecte com o seu cliente. É muito importante que o vendedor crie a conexão, não seja uma pessoa totalmente fria. Ele precisa se conectar com o cliente, entender o motivo de compra do cliente. Nós, no WhatsApp, nós buscamos aquele contato mais humanizado, mais próximo, de estar mais perto. Então, hoje em dia, por exemplo, nós recebemos, eu recebo várias mensagens de lojas vendendo pelo WhatsApp, de vendedores, sem a loja física, você vai no shopping, às vezes você compra e depois o vendedor fica te enviando e aí você já nem precisa mais voltar no shopping. Algumas lojas, inclusive, estão oferecendo o benefício de mandar os produtos na sua casa e você consegue visualizar, enxergar e adquirir o que você quer e, enfim, devolver os demais. Então, assim, existem várias possibilidades, é muito importante que você conheça o seu mercado, conheça o seu produto e veja as melhores formas que você pode utilizar para vender. Mas utilize essa técnica do AIDA que vai ser muito boa para você para o seu negócio e vai te trazer muitas vendas. Ah, uma coisa muito importante também é você colocar, metrificar as vendas que estão vindo do seu WhatsApp. Então, coloque parâmetros, links que você consiga traquear isso de forma a saber exatamente quem fez aquela venda, qual foi o vendedor que fez e qual a origem, se essa venda veio do WhatsApp, se essa venda veio do Instagram, se ela veio do Facebook, como que foi feita essa venda. Isso vai te ajudar muito a realmente ver aonde está o seu foco de venda, aonde você precisa investir para crescer muito mais. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, comenta aqui, conta se vocês já utilizam essas técnicas, o que vocês vão fazer de diferente, enfim, me procura, conta para a gente do e-commerce na prática, é muito importante saber como é que está o negócio de vocês. a gente.